Galera, antes de começar o vídeo, tem uma super dica pra você aí que manja muito de futebol e quer fazer uma aposta. Amanhã nós teremos o Bayer Leverkusen contra o Bayer de Munique. Quem você acha que vai ganhar essa partida? Bom, se você tem um bom palpite, entra lá na Léo Vegas, o rei das apostas, e já faz a sua aposta nesse jogão. O link tá aqui na descrição. Lembrando que se você apostar 100 reais no Bayer Leverkusen, olha só quanto que você ganha. Agora, se você prefere apostar no Bayer de Munique, senzão, olha só quanto que você vai ganhar. Então é isso, corre lá pro rei das apostas, a Léo Vegas, e já faz a sua aposta. E a Mula vai roscar com isso daqui, mas vou tentar. Nossa, a Raquel tá de branco, galera. Caralho! Caralho! Ah, que raiva! Eita! Ó, linha branca, vai correr da linha branca e vai entrar na lona, seja o que Deus quiser. O maluco é brabo. Vai! Meu Deus! Caralho! E morreu. Fala, boludos! Tudo bem com vocês? Agora! Ah, Feio! Começou! O cara vai me paralisar! Meu Deus, é carapê agora, é? É um carapê! Eu não sou uma gata! A criança tá se divertindo, gente! Não vai me dar isso! Caralho! 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 Mais um 1 a 1. Vamos tirar, vai, porque eu não aguento mais perder. Mão aberta e mão fechada? Vamos! Romão aberta e mão fechada! 1,2,3 e... Angry! nossa, que bossa! Nossa, que significa pior não, Brasil. A dupla já tá quebrada, vocês viram! E eu, durante a gravação inteira, estou invicto então, Raquel vai ganhar essa comigo também. ela também tem visto vai sentir e eu tô azarada só comi coisa ruim de acabei com dupla com ele se fodeu e vamos ver bom então é isso vai ter que sair correndo chutar bola e fazer gol vamos ver quem vai ganhar desafio para tentar não morrer né em parque ganhei galera antes de começar não esquece de seguir todo mundo no instagram e deixar muito like nesse vídeo vocês gostarem se dá mais de 10 mil likes vai ter futebol ensabuado todo mundo sabão e aí vai ser top vai morrer vai cair de cabeça e ter um abc eu quero dar entretenimento pra vocês não vou fazer isso vou sair correndo se eu acho que Deus quiser vai morrer e aí tá bom eu acho que eu vou correr de verdade também a amiga mentira minha bunda vai roscar aqui nossa que ela tá de branco galera e aí vai vai o milhão de lá e a gente não tem como vai primeira rodada cativa é foi todo mundo por enquanto falta a nat ainda meu deus do céu Ela ainda que se jogou. Já avisei que vai dar merda isso. Gente, não dá pra correr mais rápido que isso. Foi muito fofinha. Eu tenho um joelhinho operado, gente. Não dá pra eu me jogar que nem você, pelo amor de Deus. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Vou de esquerda. Ah, Léo. Ah, não. Tem que jogar muito forte. Nossa, bolão. Eu não tô de acordo com isso aí, não. Ó, linha branca, vai correr da linha branca e vai entrar na lona, seja o que Deus quiser. O maluco é brabo. Vai. Meu Deus. Caraca. Ai, cara. E morreu. 1 a 0 doente pra caraca. 1 a 0 doente pra caraca. Nossa, viagem. Fez um churrasco aqui de colchão mole, mano. Se fodeu. Vamos, vamos empatar esse jogo. Nossa, que foda. Eu tô uma milanesa. De borrachinha. Aí, é isso aí. É isso aí. Ah, meu. Não tá. Determida. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Ó, vou lá, hein. Oi, Nath. Eu boto fé. 2 a 0. Minha bunda. Vem aqui. Não, fica aí. Fiquei. Espera aí, deixa eu subir, deixa eu subir. Aí, você puxa. Vai, puxa. Nossa, vai quebrar, Nath. Não vai dar, não. Gente, é isso. Nós demos sangue. Vamos lázinho. Olha aí a minha situação, gente. Não vai. Caralho, mané. Não! Caralho, que bolada, Nath. É, ralei minha bunda. Sou eu? Que bolão, gente. Pô, que novo, velho. Essa merecia ter sido o ponto. Pô, foram duas já, velho. Que bolão. Vai. Meu Deus do céu. Caralho, mas como é que eu vou. Olha lá. Como é que faz o negócio? Olha lá, gente. Meu Deus do céu, ele é doente, gente. Gritou o ar. Ele é doente. Ajuda o maluco que tá doente. Aí, é isso aí, Raquel. Vem! Vem! Vem, moleque! Porra! Sim! Dois a um. Nossa, que bosta. Correndo de medo de cair, gente. É uma boneca. É uma boneca. Eu tô com medo de machucar. Que putaria. Bora. Essa é a quarta, né? Puta verda. Não, né? Não é possível. Vai. Gente, ele acertou todas as bolas. No travessão e na trave, Léo. Foram três. É verdade. Pô, três trave vale um gol? Não! Tá bom. Tá com a rodada, mano. É a quarta, agora? Vamos, vamos dificultar uma coisa, porque o pessoal tá muito estável aqui, enfim. Eu preciso ir. Meu pai, amor. Não sei se lascar, mano. O povo vem e não cai, só eu me lasco. Ah, não. Eu não caio. Não cai, não cai. Não cai. Não cai, não cai. Não cai, não cai. Não cai, não cai, não cai. Não cai, não cai, não cai, não cai. Não cai, não cai. Não cai, não cai, não cai. Aqui, ó. Bem onde o pessoal coloca o meu. Vai, na mesa, vai. Vai, na mesa, vai. Você vai morrer. Quanto maior a velocidade, maior a chance de fazer o gol. É, tá bom. Olha, é uma graçada. Não é uma graça. Foi gol? Não foi gol? Não. Caraca. Ah, que raiva! Gente, vamos fazer que ele faz 5 gols primeiro. Olha isso. Tá, só no meio que ele. Só no meio que ele. Meu Deus. Eu não. Não, não. Não, não. Ah, não. Caralho, o maluco é brabo! Muito bom! Foi maravilhosa a ideia, eu gostei! Muito bom, Léo! Pera aí! Coloca uma tarja aí! Nossa! Achei que tava vermelho! Vai, Luquinha! Ela fez uma maluja do universo! Bota a bola pra mim, dá! Essa faz! Um dois, assim? Ninguém tem ganhado! Caralho! Vai, porra! Vai, Nath! Dá vida, vai! Dá-la! Toda vez que eu já vou pisando no Saddam, já... Aê! Pelo menos fez um gol! Aê, Nath! 3x1! Aqui, ó! Eu tô tentando me manter de pé! Eu tô com medo de cair, gente! Você tá muito lindo! Vai, filha da puta! Gente, o piruleta! Gente, assim não dá! Minha dupla não tá me ajudando! Ai, eu achei que eu ia tomar um carrinho! Eu tô cheio de sabão no olho! Alguém não toma meu olho? Não! Eu vou de letra! Eu vou de letra agora! Ó, se eu fizer de letra agora vai valer 2 e a gente ganha! Fechou! Pode vir pra casa! Pode vir pra casa! Ó, se eu fizer de letra agora vai valer 2 e a gente ganha! Pode vir pra casa! Caralho! Porra! Porra que é o caralho! Tá carregando, meu! 3 a 2! Tá carregando! É um idéia! É um idéia! É um idéia! Meu Deus! Ó, eu vou fazer de letra e acaba! Mano, eu vou tentar a última de letra! Se eu fizer, acabou! Certo, Raquel? Vale 2! Se eu fizer de letra, acabou! O Léo está na frente! De letra, Luqueta! Não é isso, Luquinhas! Não mente, fez uma, hein! Mas eu que estou falando! Gente! Fim de vídeo! Caralho, estou no meu pé, viado! Terminamos o vídeo! Olha esse que foi, hein! Perdemos eu e o Léo! Para o Lucas e para a Nath! Mas ganhamos a... Quem está invicto? Não demos ninguém! Mas tá bom! A performance foi mais bonita! Foi! Foi mesmo! Aqui a performance foi mais bonita! Deixa seu like! Que deu a vida, vai! E até o próximo vídeo, gente! Valeu, Greg! Que frio! Valeu! Cai aí! Cai aí também! Caralho! Nossa! Tchau! Tchau!